O que é isso? Eu sou o Framere, a Farmere que, eu sou o meu canal e sou o Júgas. A vocês estão juntos na mapa do Xúmadinka, 36. episódio da série. Aqui está aqui, está aqui, uma das americanas, aqui está aqui, aqui está a garaca, aqui está uma piscina, um pouco de drogas, o vídeo está aqui, mas um pouco mais de explicar. Aqui está a nossa farmácia. Nós trabalamos, fazemos, construímos, colonizamos... Somos pioniros, como nos chamamos! Fazemos uma farmácia, está com ovo, E aí, uma paleta é muito e aí! 2 paleta. 22 ovos. Ataña. 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 Embora. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos ver como se estávamos com os mesmos. E aí, não é o tempo para soja. Não é o tempo para soja. Não é o tempo para soja. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, agora vamos lá. Simpsso, aqui estamos no tempo para soja. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Eu vou deixar o link para você. Eu vou convocar o botão que não vai ficar muito. Eu vou voltar. Pra galera, vai ficar tão tranquilo. Pensa a direita, vou ter um som, mas se você não só não derrotar o som. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É? É? Só a gente O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.